Oceifado A revolução dos paredões Acabem com esses malditos Oceifado É festa de paredão, as novinhas não se dão Os maloca ficam na onda quando elas jogam o rabetão Joga essa rabeta, joga sua gostosa Joga do jeitinho que o maloca gosta É festa de paredão, as novinhas não se dão Os maloca ficam na onda quando elas jogam o rabetão Joga essa rabeta, joga sua gostosa Joga do jeitinho que o maloca gosta Joga essa rabeta, joga sua gostosa Joga do jeitinho que o maloca gosta Joga essa rabeta, joga essa rabeta gostosa Na frente do paredão do jeito que o maloca gosta Joga essa rabeta, joga essa rabeta gostosa Na frente do paredão do jeito que o maloca gosta É festa de paredão, as novinhas não se dão Os maloca ficam na onda quando elas jogam o rabetão Joga essa rabeta, joga sua gostosa Joga do jeitinho que o maloca gosta É festa de paredão, as novinhas não se dão Os maloca ficam na onda quando elas jogam o rabetão Joga essa rabeta, joga sua gostosa Joga do jeitinho que o maloca gosta Joga essa rabeta, joga sua gostosa Joga do jeitinho que o maloca gosta Joga essa rabeta, joga essa rabeta gostosa Joga essa rabeta, joga essa rabeta gostosa Na frente do paredão do jeito que o maloca gosta Joga essa rabeta, joga essa rabeta gostosa Joga essa rabeta, joga essa rabeta gostosa Na frente do paredão do jeito que o maloca gosta Joga, joga, joga Destruiremos todos os paredões Acabaremos com tudo e com todos O ceifador chegou maldito Lançaremos mais uma granada Destruiremos e acabaremos com tudo Avisem para todos O ceifador chegou Senta Senta Anda que senta na cabeça Você vai sentar nela toda Senta 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 nela toda De sentar na cabeça Tu vai sentando nela toda De sentar na cabeça Tu vai sentando nela toda Tu vai sentando nela toda Senta 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 Nada de sentar na cabeça Você vai sentar com ela Avisem a todos que o enceifador chegou O demônio do ar O destruidor dos paredões Acabaremos com tudo e com todos Toma, toma sua ladrona Toma, toma sua ladrona Toma, toma, toma sua ladrona Toma, toma, toma sua ladrona Toma, toma, toma sua ladrona Você vai ter que me dar, você vai ter que me dar Vai gemendo a noite toda, toma, toma sem parar Você vai ter que me dar, você vai ter que me dar Vai gemendo a noite toda, toma, toma sem parar Dá pra mim, me dá o que eu quero Me dá essa rachada pra eu bater o meu martelo Me dá essa rachada pra eu bater o meu martelo Dá pra mim, me dá o que eu quero Me dá essa rachada pra eu bater o meu martelo Toma, toma, toma sua ladrona 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 Você vai ter que me dar, você vai ter que me dar Tá gemendo a noite toda, toma, toma sem parar Dá pra mim, me dá o que eu quero Me dá essa rachada pra eu bater o meu martelo Dá pra mim, me dá o que eu quero Me dá essa rachada pra eu bater o meu martelo Toma, toma, toma sua ladronda Toma, toma, toma sua ladronda Toma, toma sua ladronda Toma sua ladronda Oma! Oma! Oma as balas! Oma as balas! Oma as balas! Oh, sem fã do s**t! Para que monos não fãs! A Criagos é no jênios! A Cami é verde! Vamos dominar! Oma as balas! Avisem para seus amigos! Que os sem fã do s**t! Acabem com todos! Oh, sem fã do s**t! A revolução dos paredores! Ha 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 Ho ha 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 Tô no baile das malvadas onde rola o paredão Fica ligado, fica ligado O esquema é descer se rola o rajadão Fica ligado, fica ligado Tô no baile das malvadas onde rola o paredão Fica ligado, fica ligado O esquema é descer se rola o rajadão Fica ligado, fica ligado Desce, 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 desce que tá rolando o rajadão Desce, 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 desce que tá rolando o rajadão Desce, 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 desce que tá rolando o rajadão Desce, 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 que tá rolando o rajadão Você, Fadão, chegou à revolução dos paredões DJ Kiel, a pressão das produções Tô no baile das malvadas, onde rola o paredão Fica ligado, fica ligado, o esquema é descer, se rolar o rajadão Fica ligado, fica ligado, tô no baile das malvadas, onde rola o paredão Fica ligado, fica ligado, o esquema é descer, se rolar o rajadão Fica ligado, fica ligado Desce, 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 que tá rolando o rajadão Desce, 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 que tá rolando o rajadão Desce, 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 que tá rolando o rajadão Desce, 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 que tá rolando o rajadão O ceifador, a revolução dos paredões, acaba em comissos malditos. O ceifador, a revolução dos paredões, acaba em comissos malditos. O ceifador, a revolução dos paredões, o ceifador, acabem com todos. Avisem a todos, e a revolução dos paredões, o ceifador. O bagulho é doido, Hungria é o verbo, você vai cair no quarto do perverso. O bagulho é doido, Hungria é o verbo, você vai cair no quarto do perverso. Tome, tome, tome tudo dentro. Tome, tome, tome tudo dentro. Tome, tome, tome tudo dentro. Não adianta tu gritar, quem disse que tá doendo. Tome, 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 tome tudo dentro. Tome, tome, tome tudo dentro. Não adianta tu gritar, nem dizer que tá doendo. Tome, 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 tome tudo dentro. O bagulho é doido, Hungria é o verbo, você vai cair no quarto do perverso. O bagulho é doido, Hungria é o verbo Você vai cair no quarto do perverso Tome, 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 tome tudo dentro Tome, 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 tome tudo dentro Tome, tome, tome tudo dentro Não adianta tu gritar, nem dizer que tá doendo Tome, 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 tome tudo dentro Tome, 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 tome tudo dentro Não adianta tu gritar, nem dizer que tá doendo Tome, tome, tome O sem fator, a revolução Os paredões, as lindas, os e os sem fator chegam Acabem com todos O sem fator chegam A revolução dos paredões Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Quando eu te pego de jeito Eu não quero mais parar Você pula, pula já perdido mais Pula, pula sem parar Quando eu te pego de jeito Eu não quero mais parar Você pula, pula já perdido mais Pula, pula sem parar Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Quando eu te pego de jeito Eu não quero mais parar Você pula, pula já perdido mais Pula, pula sem parar Quando eu te pego de jeito Eu não quero mais parar Você pula, pula já perdido mais Pula, pula sem parar Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Quando eu te pego de jeito Eu não quero mais parar Você pula, pula já perdido mais Pula, pula sem parar Quando eu te pego de jeito Eu não quero mais parar Você pula, pula, pula já perdido mais Pula, pula sem parar Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha pirão Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula, pula em cima da minha piroca Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha piroca Quando eu te pego de jeito eu não quero mais parar Você pula, pula já pedindo mais Pula, pula sem parar Quando eu te pego de jeito eu não quero mais parar Você pula, pula já pedindo mais Pula, pula sem parar Pula, pula, pula que nem pipoca Pula, pula em cima da minha piroca Poula, poula, fula que nem pipoca Poula, poula, em cima da minha piroca Poula, poula, fula que nem pipoca Poula, poula, em cima da minha piroca O ceifador Avisem a todos que o ceifador chegou A revolução dos parenos A revolução dos parenos Que o bota que o ceifador Avisem a todos que o ceifador chegou Tô lançando essa granada no esquema pesadão Vai chegando deixa o like, empurra na divulgação Quando você compartilha Mas ela rebola no funk, não pega no barril da calcinha Que tá toda enfiadinha Em cima do paredão vai rebolando o rabetão Se liga no fluxo dessa batida vai, não pare não Em cima do paredão vai rebolando o rabetão Se liga no fluxo dessa batida vai, não pare não É bola vai, do jeito que seu nego gosta É bola vai, do jeito que seu nego gosta É bola vai, do jeito que seu nego gosta É bola vai, do jeito que seu nego gosta É bola vai, do jeito que seu nego gosta É bola vai, do jeito que seu nego gosta Quando você compartilha, mas ela rebola No funk, no brega, no baile da calcinha que tá toda enfiadinha Em cima do paredão vai rebolando o rapetão Se liga no fluxo dessa batida vai, não pare não Em cima do paredão vai rebolando o rapetão Se liga no fluxo dessa batida vai, não pare não Rebola vai do jeito que seu nego gosta 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 O Cefa O Cefa A Revolução dos Paredes 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 Já chegou sua hora de tomar madeirada Tome lilapada Tome lilapada Tome gostosinho no quarto da empregada Tome lilapada Tome gostosinho no quarto da empregada Tome lilapada Tome gostosinho no quarto da empregada A Revolução dos Paredes 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 Homem lhe lapada, homem na rachada Homem gostosinho no quarto da gregada Oh, sem fator Ah, é como são os palestros E sem fator, e não sem fator, cheio Oh, sem fator, a revolução dos palestros Acabem com todos Avisem para todos, que o sem fator chegou Vai tomando, que seu filho é da... Saia da frente, maldito! Vai tomando, que seu filho é da... Saia da frente! Todas as novinhas vão quicar... Vão quicar ao comando do ceifador! Vai tomando, que seu filho é da... Que-ca... Que-ca! 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 Que-ca essa bunda no chão Dei whisky caduava, pra novinha tomar Pra ficar muito log e que com a bunda separar Tem whisky, tatuava, pra não vinha tomar Ela fica muito doida, fica bunda sem falar Ela sobe, ela desce na frente do paredão Já tá louca de cachaça, quicando a bunda no chão Ela sobe, ela desce na frente do paredão Já tá louca de cachaça, quicando a bunda no chão Quica, quica, quica essa bunda no chão Quica, quica, quica essa bunda no chão Quica, quica, quica lentamente Quica, quica vai mexendo com a minha mente Quica, quica, quica lentamente Quica, quica vai mexendo com a minha mente Tem uísque, catuaba, pra novinha tomar Pra ficar muito doida e fica a bunda sem parar Tem uísque, catuaba, pra novinha tomar Pra ficar muito doida e fica a bunda sem parar Ela sobe, ela desce na frente do paredão Já tá louca de cachaça, quicando a bunda no chão Ela sobe, ela desce na frente do paredão Já tá louca de cachaça, quicando a bunda no chão Kika, kika, kika essa bunda no chão Kika, kika, kika essa bunda no chão Kika, kika, kika essa bunda no chão Kika, kika, kika lentamente Kika, kika vai mexendo com a minha mente Kika, kika, kika lentamente Kika, kika vai mexendo com a minha mente Kika, kika, kika essa bunda no chão Kika, kika, kika essa bunda no chão Kika, kika, kika lentamente Kika, kika vai mexendo com a minha mente Kika, kika, kika lentamente Kika, kika vai mexendo com a minha mente Kika, kika, kika lentamente Não adianta você correr O cafefador chegou A revolução dos paredões Sucadinha 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 Tome, tome Sucadinha 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 Tome, tome sua cadinha, só cadinha, só cadinha Tome, tome sua cadinha, só cadinha, só cadinha Tome, tome sua cadinha Vamos aproveitar que sua mãe saiu Vamos pro seu quarto pra fazer bem gostosinho Anda logo, vem sem medo, já botei minha camisinha Antes de sua mãe voltar, vamos dar uma rapidinha Antes de sua mãe voltar, vamos dar uma rapidinha Socadinha, só cadinha, tome, tome sua cadinha 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 Soca-dinha 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 Tome, tome, soca-dinha A visa pra geral Eu sei fodermos A revolução Desрушam e nóis Vamos aproveitar De sua mãe saiu Vamos pro seu quarto Pra fazer bem gostosinho Anda logo Vem sem medo Já botei minha camisinha Antes de sua mãe voltar Vamos dar uma rapidinha Antes de sua mãe voltar Vamos dar uma rapidinha So cadinha, so cadinha So cadinha, so cadinha So cadinha Tome, to me so cadinha Tome, 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 soca dinha Avisem para todos que o Seifador chegou A revolução dos paredões do globo O Seifador Base de controle, aqui é Rilson Chamando o comando estelar, responda comando estelar Aqui quem fala é o Seifador Avisem a todos que vamos invadir a terra E dominar todos os paredões Lancem os ataques, acabem com tudo Dominaremos todos os paredões Acabem com tudo, acabem com todos Avisem que o Seifador chegue O Seifador O Seifador Os médios estão batendo no som desse pontinho Desce, desce, desce ao som desse pontinho 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 Desce, desce ao som do creme do pontinho Desce, desce ao som do creme do pontinho Desce, desce ao som desse pontinho Desce, desce ao som desse pontinho Desce, desce ao som desse pontinho Desce, desce ao som de game do pontinho Desce, desce ao som de game do pontinho Avisem a todos, que o Seifador chega a mim, a revolução dos barilhós, acabem com todos. Obedeça ao Seifador, novinha, senão pagarás. Desça, 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 desça no talento. Desça, desça, desça no talento. Desça, novinha, senão pagarás. Desça, desça, desça. Fazendo movimento, fazendo movimento. O Seifador, a revolução dos barilhós. Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar, sua safada. Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar só danada Ai ui, isso é tão gostoso Ai ui, eu vou querer de novo Ai ui, isso é tão gostoso Ai ui, eu vou querer de novo Não para, é gostoso, já tô ficando louco Não para, é gostoso, já tô ficando louco Desça, desça, desça no talento Desça, desça, fazendo movimento Desça, desça, desça no talento Desça, desça, fazendo movimento Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar, só safada Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar só danada Ai ui, isso é tão gostoso Ai ui, eu vou querer de novo Ai ui, isso é tão gostoso Ai ui, eu vou querer de novo Não para, é gostoso, já tô ficando louco Não para, é gostoso, já tô ficando louco Desça, desça, desça no talento Desça, desça, fazendo movimento Desça, desça, desça no talento Desça, desça, fazendo movimento Desça, desça, desça no talento Desça, desça, fazendo movimento Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar, só safada Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar, só danada Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar, só danada Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar, sou safada Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar, sou safada Vai devagar, vai devagar, vai, vai devagar, sou safada A revolução dos paredões comuns Daí ao meio das divulgações, no Rio Grande do Sul A estourada das divulgações WhatsApp 055 999 15 99 62